Música Minha casa é a dolar Adormece meu Quarto crescente Precinto a brisa leve ralar Em minha sala, em sua lugar Sua casa é minha cuca Música Minha casa é para vento Parafuso porca dentro Para cima, céu afora O meu querer só quer agora E hoje é boa, ora e pronto Minha casa é a dolar Adormece meu Quarto crescente Precinto a brisa leve ralar Em minha sala, em sua lugar Sua casa é minha cuca Minha casa é para vento Parafuso porca dentro Para cima, céu afora O meu querer só quer agora E hoje é boa, ora e pronto Um ponto e vírgula É um respirar profundo Não tomo pílula Anticonvencional O meu velório é o carnaval Já plantei violeta E hoje é o carnaval E hoje é boa, ora e pronto Um ponto e pronto Um ponto e vírgula É um respirar profundo Não tomo pílula Anticonvencional O meu velório é o carnaval Já plantei violeta No quintal